Oi pessoal, sou o Carlinhos Cardoso e estou aqui para fazer uma receita para vocês de massa semifoliada de cupuaçu com maçã e paçoca. Vamos iniciar a receita. Pessoal, para iniciar a nossa receita, eu vou adicionar os ingredientes secos, misturar e depois vou adicionar o restante dos ingredientes e a água sempre gelada e dosando aos poucos. Pessoal, agora que misturou os ingredientes secos, eu vou estar aqui adicionando o cupuaçu, a polpa, vou adicionar a manteiga, o ovo, agora eu vou misturar por aproximadamente 3 minutinhos adicionando a velocidade baixa e vou dosando a água aos poucos, tá? Depois eu passo para a velocidade alta até o ponto de vela. Ó pessoal, nossa massa está batida, tá? Agora eu vou bolear ela aqui, ó. E vamos deixar descansar ela coberta com plástico por aproximadamente 15 minutos para a gente poder estar abrindo ela para folhear. Pessoal, após o descanso da nossa massa, agora eu vou abrir ela aqui para a gente estar aplicando a manteiga e fazendo as dobras, tá bom? Agora para aplicar a manteiga, a gente não precisa abrir tanto a massa, tá bom? Vamos abrir ela de acordo com o tamanho que a gente abriu a manteiga, para a massa ficar bem folheada, para ela ficar parte da massa sem folhear. Aqui ó, a gente abriu a manteiga, aí o tamanho que está aqui, a largura dela, a gente abre a massa na mesma largura, tá bom? Para não ter perigo de ficar um pedaço de massa sem folhear. Fulhear. Aqui para iniciar, eu coloquei a manteiga e estou só selando, tá? Esse aqui não conta como dobra. Estou selando aqui. Sempre usar um pouco de farinha. Vou abrir aqui um pouco. Tem bastante delicadeza, bastante cuidado, como a gente está trabalhando com manteiga, para a massa não estourar. Olha, eu selei, a gente abriu um pouquinho, eu vou levar na geladeira por aproximadamente 10 minutinhos, para a gente fazer a próxima dobra. Em cada dobra, a gente vai dar descanso na geladeira, para a manteiga firmar, para ela não correr risco de estourar a massa e derreter. Pessoal, depois que a gente descansou a massa na geladeira, depois que eu selei, ela ficou mais firme agora, agora a gente vai esticar ela bem e fazer a primeira dobra, tá bom? E a gente tem que trabalhar rápido com ela, porque a manteiga, ela esquenta rápido. Ó, abri bem. A gente tem que ter muito cuidado para não trabalhar com excesso de farinha. Pode até usar para esticar, mas sempre com o auxílio da vassourinha, para a gente tirar o excesso de farinha, tá? Sempre tem que tirar, porque senão influencia no produto final, ele fica amargo. Agora eu vou fazer a primeira dobra. Uma dobra com 4, tá? Muita gente vai fazer a massa semifoliada, faz 3, dobra de 3. Aí a gente vai fazer aqui, ó. Diferente, tá? Vamos fazer uma dobra com 4. Fizemos a dobra com 4 aqui, ó. Vamos dar uma selada aqui nas pontas. Eu vou só abrir um pouco aqui, ó. Não vou falsar muito, tá? A gente vai fazer a dobra com 4, abrir um pouco aqui, e vamos levar de novo para a geladeira ou freezer, tá? Aproximadamente 15 minutinhos, só para a manteiga firmar, para a gente não correr o risco de estourar a massa. Ó, pessoal, depois da nossa dobra com 4, eu levei para gelar. Aí, pois ela já firmou aqui, você sentiu, às vezes não sei como é a potência da sua geladeira ou do freezer, pode ser 15 ou mais minutos. Ela dando uma firmadinha, você tem segurança que pode estar abrindo ela, para não ter risco de ela estar estourando. Ó, a gente vai abrir ela aqui, ó. É fácil de... para a gente fazer a nossa segunda dobra. Mas esse processo todo aqui, é mais porque a gente está utilizando a manteiga. O seu produto vai ser outro produto, vai ser um produto de maior qualidade, sabor. Se você usar aquela manteiga folheada e hidrogenada, você pode fazer o processo direto, tá? Sem precisar ir para a geladeira. E sempre utilizando pouca farinha, tá? Esticou, ficou algum resíduo, eu vou usar aqui a vassourinha para tirar. E já eu vou fazer a próxima dobra, que vai ser a com 3. Vou tirar o excesso aqui, ó. Aí eu fiz a dobra, só vou esticar um pouquinho, sem forçar muito, porque como a gente já abriu ela, a manteiga já esquentou, já. Senão ela pode estar, ela pode estourar. E a gente perde o nosso trabalho, né? Abriu um pouquinho. Agora eu vou levar para o freezer, coberto sempre com plástico, para não encascar a massa, senão ela estoura, quando você for abrir, por aproximadamente 15 minutos. Pessoal, agora a gente vai estar fazendo a nossa última dobra. Ah, vou esticar aqui, ó. Fazer mais uma dobra com 3. A gente está finalizando a nossa massa semifoliada. a sua massa semifolna. E aí Vamos lá. 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 Depois da dobra, eu vou só abrir levemente aqui, para não estourar, correr o risco aqui, que a manteiga já deu uma esquentada. Agora vai para o freezer, para aproximar de 15 minutos, só para filmar a gente vai abrir ela e iniciar a modelagem. Pessoal, depois da nossa última dobra, agora eu só vou abrir para a gente iniciar aqui a modelagem, tá? abrindo sempre com cuidado, com um pouco com um pouco a farinha. E aí, depois que eu abrir aqui, a gente vai iniciar a modelagem, tá bom? Pessoal, pessoal, vou usar um aro de flor, pessoal, vou usar um aro de flor, para a gente estar cortando, e uma forma tradicional de quiche, tá bom? Aí eu vou modelar aqui. Depois de modelar, a gente vai preparar o recheio e a cobertura, tá bom? Pessoal, vamos iniciar aqui o recheio. Aqui eu adicionei aqui o creme de leite, eu vou misturar com ovos, açúcar, canela a gosto, tá? Creme X. Aqui a gente vai misturar, ó. Mistura bem tudo. Misturou bem aqui, ó, vai adicionar nas formas aqui, que já está com a massa aqui, ó, modelada. Depois que eu adicionei o creme que a gente preparou agora, agora eu vou pôr a maçã. Sim. 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 Vem. Sim. Pessoal, finalizamos aqui o recheio. Agora eu estou indo para a gente fazer uma cobertura, uma farofa com paçoca, tá? Vou adicionar aqui em um bolzinho o açúcar, a manteiga, canela, um pouquinho só para dar um sabor, paçoca, 100 gramas aproximadamente, farinha de trigo. Agora é só misturar tudo para a gente formar aqui uma farofa. Olha, nossa farofa ficou pronta, agora é só aplicar aqui. Está pronto. Agora eu vou levar para fermentar por aproximadamente 40 minutos para a gente estar levando ao forno. Forno lastro, temperatura 180 graus, aproximadamente 30 minutos. Forno turbo, 150 graus, aproximadamente 30 minutos. Então, vamos ver.